O aumento da pobreza pode ser percebido pelo número de moradores em situação de rua em Teresina. O atendimento a essa população cresceu cerca de 70% este ano, comparado com o mesmo período do ano passado. Veja na reportagem de Cristian Souza. Um cenário que se repete em vários pontos da cidade e que aumentou nos últimos anos. São pedintes presentes nas ruas, nos sinais de trânsito. Muitos não têm onde morar e vivem em situação de rua. José Marcos conhece bem essa realidade. Ele está em Teresina desde a semana passada, mas conseguiu acolhimento na Casa do Caminho. Na capital, ele está em tratamento após realizar uma cirurgia no coração. Quando você é visto por esse lado da rua, que dorme na rua, como eu te falei, tu é ladrão, tu é drogado, coisa que de repente não existe para todos. Tem pessoas que na vida almejam uma coisa boa para si. Então, a vida lá fora não é legal. A Casa do Caminho e o Centro Pop funcionam desde agosto do ano passado no mesmo lugar, no centro de Teresina. E juntos, formam o Centro de Valorização para a População em Situação de Rua. O atendimento para esse público cresceu em 2022. De janeiro a maio deste ano, foram 7.357 no total. Sendo que em 2021, no mesmo período, foram 4.417 atendimentos. No Centro de Valorização, vários serviços são ofertados, no âmbito da proteção especial, de média e alta complexidade. A gente oferta no Centro Pop o atendimento psicossocial, cursos, capacitações. Também a gente tem o cadastro único. Nós temos a oferta gratuita no restaurante popular para todos os usuários que fazem, que tem o cadastro no Centro Pop. A Casa do Caminho é uma casa de acolhimento, uma casa de passagem, de permanência de 90 dias. Segundo a SEMCASP, Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas, o aumento nos atendimentos é reflexo das consequências da pandemia, que interferiu bastante na vida da população de baixa renda. A pandemia potencializou demais essa situação de pessoas, está em situação de rua. Aqui também há muitas histórias de superação, como a do seu Francisco, que chegou como usuário e hoje trabalha como serviços gerais dentro do Centro de Valorização. Francisco já morou nas ruas, foi usuário de drogas e conseguiu ter muitos desentendimentos com a família. O que ele deseja agora é ter uma vida cada dia melhor. Meus sonhos é só cada vez mais progredir e agradecer a Deus por essa oportunidade. Hoje eu digo assim, acordo e sal, eu sou um cidadão.